Movimentos sociais do campo e centrais sindicais ocuparam na manhã desta segunda-feira em Brasília a sede do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A ocupação é pela volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e por mais políticas para os pequenos agricultores. O prédio do INCRA em Brasília foi ocupado nas primeiras horas da manhã por cerca de 200 pessoas. São 10 movimentos de trabalhadores do campo, como o Movimento Social de Luta e o de Luta pela Terra, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores e da CTB. O pedido principal é a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto pelo governo interino e a instituição de um conselho de crise em todas as unidades da federação. Eles também querem a criação de uma ouvidoria agrária independente para agilizar o andamento de políticas públicas para os pequenos agricultores. A ordem é permanecer no INCRA até que todas as reivindicações sejam atendidas.